Linhares é sem dúvidas um lugar de muitas belezas naturais e pontos turísticos. E é lógico que a Lagoa Juparanã, que é um dos cartões postais da cidade, é um grande atrativo. E essa bela paisagem natural, que é um recanto para os animais, tem que ser preservada. O Sr. Calmão vem tendo um grande cuidado com o local. E para garantir a manutenção, ele acaba cobrando uma pequena taxa. Por que essa taxa de manutenção? Nós temos que manter todos os sanitários, temos que manter a limpeza da lagoa, da praia. Nós temos salva-vida o ano inteiro. Nos dias de sábado e domingo, quando o sol é mais intenso, nós colocamos um número maior de salva-vidas. Temos seguranças para dar a segurança aos frequentadores, evitando que os vândalos venham depredar tudo isso que a natureza nos deu. E o ponto vai receber algumas mudanças na estrutura para melhor atender os visitantes. Nosso projeto para o futuro, se Deus permitir, é colocar escunas aqui na Lagoa Juparanã para passear. Aqui no Mirante, é possível admirar a beleza e a extensão da bela Juparanã. E já imaginou poder passar o fim de semana aqui? Talvez seja possível, principalmente com o funcionamento do aeroporto. Pois, com certeza, muitos turistas de todo o país viriam para cá mais vezes. E um hotel seria uma ótima opção. No Mirante, nós temos uma área muito maior e essa área, tão logo, surge um parceiro da área de hotelaria, que se interesse na edificação de, vamos dizer aí, um hotel lazer, com arquitetura mais natural, nada de muita lajota, muito tijolo. Nós queremos mais uma arquitetura orgânica, algo que nos permita caminhar descalço, contato com a natureza. Nós estamos precisando disso. O estresse que o homem está sofrendo hoje é porque ele está se esquecendo das suas raízes. Ele está esquecendo que ele, quando menino, como eu, nós andávamos descalços e nós éramos felizes e não sabíamos. Essas mudanças vão acontecer gradualmente, mas, com certeza, o legado deixado pela família Calmon vai ser preservado. E a Lagoa sempre será um lugar de turismo e lazer. E a Lagoa sempre será um lugar de turismo e a Lagoa sempre será um lugar de turismo e a Lagoa sempre será um lugar de turismo. E a Lagoa sempre será um lugar de turismo e a Lagoa sempre será um lugar de turismo e a Lagoa sempre será um lugar de turismo.